Pessoal, o Bolsonaro tá falando que vai ter redução do preço da gasolina essa semana, hein? Eu só acredito vendo. Essa notícia foi sugerida por Encontrei o Peter na churrascaria sábado. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a Petrobras, segundo o Bolsonaro, vai anunciar a redução do preço de combustível essa semana, diz o Bolsonaro. Isso faz algum sentido com essa história toda da Omicron aí, da nova variante, não sei o que lá. Teve uma diminuição do preço do petróleo no mercado internacional. Então, como a Petrobras segue o preço do petróleo no mercado internacional, como tem que ser mesmo, vai haver uma redução no preço do petróleo por aqui. Vamos ver se isso vai chegar para o consumidor final. Essa que é a grande questão. Vocês sabem como funciona isso? Toda vez que tem aumento do preço, toda vez que a Petrobras aumenta o preço dela, os postos imediatamente aumentam o preço deles também. É um imediato, não tem nada de redução. Quando a Petrobras reduz o preço, a história é meio diferente. Raramente os postos diminuem o preço também. Por quê? Porque imaginam que vai subir de novo logo em seguida, se o consumidor já tá aceitando pagar aquele preço mesmo, então não deixa o preço ali mesmo, né? Vamos ficar do jeito que tá. A saída pra isso, qual que é? A gente sabe. É mais mercado. É o que eu falo. O grande problema aqui no Brasil é justamente o monopólio da Petrobras, que ainda é uma coisa que existe, né? Eu fiz uma notícia aqui outro dia sobre a venda da RLAN. É que ficou aquelas notícias que ficou exclusiva para patrocinadores do canal, né? Vocês sabem, agora eu tenho feito uma ou duas notícias por dia que ficam exclusivas para patrocinadores do canal. E essa, por um acaso, ficou. Mas é uma notícia interessante que foi vendida a RLAN lá na Bahia, né? Uma refinaria da Petrobras. Mas é a primeira vez no Brasil há muitos e muitos anos que existe uma refinadora agora, existe uma refinaria que não é da Petrobras. O Brasil tinha duas refinarias quando a Petrobras foi criada. A refinaria de Piranga e a de Manguinhos. Só que, como a Petrobras virou um monopólio, essas refinarias foram proibidas de crescer. Elas não podiam aumentar de tamanho, não poderiam investir em novas coisas. Porque a refinaria é uma coisa que tem muito ganho de escala, né? Se você impede uma refinaria de crescer, na verdade você está limitando a lucratividade dela. Quanto maior é a refinaria, mais ela consegue economia de escala. Então essas refinarias acabaram condenadas. Acho que a Manguinhos já faliu, se não me engano. A Ipiranga, não sei se faliu, mas de qualquer forma ficou muito pequena hoje em dia. Faz muito pouca diferença no final das contas. E agora, de novo, temos uma grande refinaria. A R-Lão foi a primeira refinaria da Petrobras, mas já é uma refinaria maior e coisa e tal. E agora está na mão de um grupo dos Emirados Árabes Unidos, né? Então isso é uma coisa positiva, porque isso pode mudar fundamentalmente o mercado brasileiro. É lógico, uma refinaria só não vai fazer essa diferença toda, porque no final das contas a Petrobras tem ainda o grosso do mercado. Mas se esse processo continuar, se você tiver várias refinarias de donos diferentes vendendo a preços diferentes o petróleo, aí sim você começa a ter competição. Porque essa refinaria pode ter uma política de baixar o preço dela um pouquinho para conquistar mais mercado, para vender para mais gente. E daí, meu amigo, a coisa fica mais interessante, porque é assim que você resolve o problema de preço. Não adianta, ah, não vamos fazer uma lei congelando o preço, lei obrigando a redução de preço e coisa e tal. Isso é uma besteira. Isso não funciona. O que funciona é você fazer o mercado funcionar como ele deve. É ter muita gente competindo para fornecer a gasolina e pronto, né? Aqui no Rio a gente sabe tipicamente como é que acontece. Os postos aqui da Zona Sul, o preço só sobe. Ou seja, quando tiver a queda da Petrobras, não vai ter mudança no preço. Mas se você for nos postos da Avenida Brasil, da Zona Norte, você consegue preços mais baratos. Por que isso? Porque aqui no Rio de Janeiro acontece um fenômeno que é, na Zona Sul do Rio, como os terrenos são muito caros, existe um incentivo muito grande do dono do terreno de fechar o posto de gasolina e construir um prédio ali. Então, restaram pouquíssimos postos de gasolina na Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu imagino que em outras cidades vocês tenham esse mesmo problema. Você não tem postos de gasolina num lugar que é cheio de gente, que é o pessoal com mais poder aquisitivo, mas tem pouco posto de gasolina. O que acaba acontecendo? Os preços são muito mais altos. Porque, lógico, é um mercado cativo. O cara sabe, você está com pouca gasolina, você tem que abastecer perto de casa. Não tem como ir muito longe para ir abastecer, porque você está precisando abastecer. Então, o cara pode cobrar um valor mais alto e cobra. E aí, nesse caso, quando a Petrobras diminui, ele não diminui não e fica por isso mesmo e não tem o que fazer. Porém, você vai mais para a Zona Norte do Rio, ali na Avenida Brasil e coisa e tal, você começa a ter um monte de postos que é voltado justamente para o pessoal que é taxista, o pessoal que trabalha com aplicativo e coisa e tal. Então, é um pessoal que checa muito o preço. Se tiver um centavo mais barato, não sei aonde, o pessoal vai abastecer lá, porque aquilo ali vai influir diretamente no valor dele, no valor que ele vai ganhar no final do dia. Então, aí você consegue realmente gasolina muito mais barata nesses lugares. E é isso que resolve, é você ter mais concorrência. É isso que é importante. Teve aquela lei que passou recentemente também lá na ANP, na verdade não é uma lei, é um regulamento da ANP, que é muito interessante também, que permite a entrega de combustível, o delivery de combustíveis. Isso é uma coisa ótima, principalmente porque resolve esse problema aqui da Zona Sul. Você não vai ter mais terrenos disponíveis aqui na Zona Sul do Rio para postos de gasolina, simplesmente porque não vale a pena. é muito melhor o cara construir um prédio. O valor do imóvel é muito alto, então é muito mais interessante para ele isso. Mas o delivery de combustível, beleza, continua funcionando tranquilo. Pode funcionar aqui no Rio, pode fornecer um valor mais baixo da gasolina para o pessoal por aqui. Acho excelente essa notícia. Então é isso aí. O preço vai cair da Petrobras. O valor que a Petrobras vende o petróleo ou a gasolina para as distribuidoras. Se vai cair nos postos, vai depender de um monte de fatores, como eu falei. Mas não deixe de ser uma boa notícia. Pelo menos indica que essa pressão de subida interminável do petróleo pode estar chegando ao fim. Tomara que sim. Não sei. Acho cedo para dizer ainda. Como eu falei para vocês, eu acho que esse negócio da Omicron não vai ser grandes coisas. Não parece que vai abalar do jeito que, por exemplo, a Delta está abalando a Europa neste momento. Vamos ver como é que vai ser a coisa. Mas não deixa de ser uma boa notícia ter uma redução do valor do combustível essa semana. E aqui também na notícia, só para complementar, eles estão falando aqui que está indo uma caravana de prefeitos à Brasília para reclamar com Bolsonaro do preço do combustível. Porque por conta disso as passagens de ônibus vão ter que subir muito. E os prefeitos estão preocupados porque isso vai ter um impacto eleitoral grande. E coisa e tal. E acho que Bolsonaro devia lembrar para eles. Mas olha só, lembra aquele negócio do fica em casa? A economia a gente vê depois? Foram vocês que inventaram essa história. Resolveram fazer isso. Fecha tudo. Para tudo. Não sei o que lá. Fica em casa. É, pois é. A economia agora chegou ao preço, meu amigo. Tem que pagar o preço. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, www.uncap.su Cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.